A gente foi para um dos chefes de cozinha mais bem-sucedidos e reconhecidos no mundo, Alex Atala. Eu criei um espaço muito conceitual, onde os equipamentos de cozinha não estão à vista. Uma bancada que é toda muito delicada, com muita, muito pouca interferência. Uma bancada que se você um dia precisar, ela pode se transformar em uma mesa de reunião. Um momento depois, ela vira uma cozinha com todos os elementos, da tecnologia ao fogo. Tudo está muito presente dentro dela, mas com essa capacidade de transitar entre o moderno, o avant-garde e o primitivo, muito bem. Então a gente trabalhou no desenho disso, para que ele se transforme quase como uma escultura que fica no meio de um ambiente. E que ali ele vai ter funcionalidades que, ora, eles vão aparecer e, ora, eles podem ser ocultos.